Uma história entrelaçada a desafios enfrentados por mulheres negras ao longo de décadas. Maria Arlete, uma mulher quilombola de 80 anos, emerge como um testemunho vivo de força e resistência. Com mais de 200 certificados que abrilhantam sua história, tornou-se um farol de sabedoria e inspiração, levando consigo e partilhando a rica herança cultural de seus antepassados. Uma verdadeira guardiã das tradições que permeiam sua comunidade. Eu me chamo Maria Arlete Ferreira da Silva, tenho 80 anos, moro sempre, nasci e sempre morei aqui no bairro São Sebastião, no Rocio. E hoje é denominada uma comunidade quilombola. Então, criei meus filhos, sou mãe de sete filhos, criei meus filhos aqui. Sou avó de 17 netos e 19 bisnetos e duas tataranetas. A minha história como mulher foi sempre batalhando. Eu, como mulher, eu sempre pensei assim que a gente deve abrir espaços na sociedade, né? Como mulher, eu passei... Eu me criei aqui no Rocio, junto sempre com a minha avó que cuidava de mim, né? Pra mim ir pro colégio, estudei no colégio das irmãs, que era o Puríssimo Coração de Maria, hoje é BJ. E eu estudei nesse colégio porque a minha avó trabalhava no colégio. E eles deram o estudo pra mim. Minha avó lavava a roupa pras meninas que eram internas, né? As filhas dos fazendeiros ficavam internas no colégio. E daí minha avó trabalhava, lavava a roupa pras irmãs, né? E daí elas me deram o estudo. Depois, quando eu tinha uns 15, 16 anos, daí eu me casei. Me casei, parei de estudar, né? E daí tive o primeiro filho. Daí depois, já com dois anos, já veio o segundo. Com mais dois anos, eu terceiro e assim foi. E eu voltei a estudar, a fazer o magistério daí. E comecei a dar aula. Daí eu comecei a dar aula pra alfabetização de adultos. Que era o Mobral, naquele tempo, né? Tinha o Mobral à noite, a gente dava aula com vela, com lampião, que não tinha luz na nossa comunidade. E assim foi. E daí, depois que eu fiz o magistério, eu fiz uma faculdade, né? Daí eu entrei numa faculdade de filosofia, fiz uma pós-graduação. E antes já de eu entrar na faculdade, eu fiz o concurso do município pra começar a dar aula. E antes disso, eu lavava a roupa, engomava pra cidade, né? A pessoa da cidade. Daí, e minha vida foi assim, sempre lutando. Eu digo, vou mostrar como eu sou uma mulher, mas eu posso, né? Eu posso trabalhar, eu posso estudar, eu posso participar de uma sociedade. Participei de vários conselhos aqui, e participo ainda na cidade. Participei de vários conselhos do Estado também, né? Conselho de Segurança Alimentar, Conselho dos Direitos Humanos, Estadual, Conselho Regional de Segurança Alimentar. Participo ainda, participei e participo de vários conselhos. O conselho tutelar pra Palmas, participei, né? Eu tenho 200 certificados de cursos que eu fiz. Tudo quanto foi curso eu fiz, tanto em Palmas como fora. em Curitiba, e conferências. Eu tenho uma pasta com certificados de conferências, na Bahia, que fui, Rio Grande, toda parte. Fazendo curso, participando de conferências. Participei, foi formado daí o Conselho Estadual das Comunidades Quilombolas. Eu fui a primeira secretária desse Conselho Estadual também, das Comunidades Quilombolas. E assim foi minha vida. Sempre mostrando que a gente, como mulher, que eu como uma mulher negra, uma mulher assim, pobre, né? Porque, né, me criei com a minha avó, né, lavando roupa, com a minha mãe, que trabalhava nas fazendas também. Mas a gente deve mostrar que a gente pode. A gente, como mulher, pode. É só querer. Às vezes é difícil, né? A vida da gente é difícil, mas nada é impossível. Se a gente querer, tudo depende da gente querer. Nada é impossível. E até hoje, eu com 80 anos, eu participo, faço falas nas Universidades Curitiba, Santa Catarina, onde me convido, eu estou presente. Eu escrevi um livro e estou escrevendo. Já escrevi outro e vou escrever outro. O terceiro já. Então a gente tem que escrever e sempre estar ativo e acompanhando as mudanças sociais. Assim como a educação muda, a sociedade tudo muda, né? Como era, como era hoje, então a gente sempre diz, ah, era assim, né? Ah, tinha isso, tinha aquilo. Hoje não tem mais. Hoje tem modos diferentes tudo. Até as festas, né, do santo padroeiro, tudo em modos agora diferentes. Eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe, a minha avó, eles não sabiam ler. Os antigos, mulheres negras, trabalhadeiras, descendentes de, né, descendentes e não filhas de escravos, né? E sempre eles ensinaram, não sabiam ler, mas eles ensinaram. Aí estude, estude para a vida. A maior riqueza que um pobre dá para um filho é o estudo. Sempre a minha mãe dizia, né? Eu aconselho que eu dou para as mulheres que sejam otimistas, que se amem e que procurem sempre irem para frente e não se deixar se abater por o tempo que nós estamos passando, tempos difíceis. Mas nada é tão difícil que a gente não pode lutar e superar essas dificuldades. Tchau. Tchau.